Você ama, perdoa, Isabel, e perdoa, perdoa Vamos viver numa boa, Isabel, numa boa, numa boa Se você ama, perdoa, Isabel, e perdoa, perdoa Vamos viver numa boa, Isabel, numa boa, numa boa Garotos, onde vai? Quero mandar um abraço especial e por Compositor dessa moda chonada Jazz dos teclados Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê O meu guarda-lapa tem a foto sua Fica imaginando você toda lua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Só vejo escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você Vivo aqui sofrendo, triste abandono Fico aborrecido como um cão sem dono Meu Bruno é você Mas você não percebe Ou finge que não vê Estou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa, Isabel, e perdoa Perdoa, perdoa Vamos viver numa boa, Isabel, numa boa Não é boa, não é boa Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê O meu guarda-lapa tem a foto sua Fica imaginando você toda lua Só eu e você Sem você Sem você eu não tenho alegria Eu nasci pra sofrer Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa, Isabel, e perdoa Perdoa, perdoa Vamos viver numa boa, Isabel, numa boa Numa boa Se você ama, perdoa, Isabel, e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa, Isabel, numa boa Numa boa